O Anjo do Céu Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vamos fugir Baby, I love Pra outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Baby, I love Desse lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Vos diga que irá Irajá, Irajá Pra onde o sol veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé 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 Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só teu corpo comum Juntar o meu corpo comum Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando hipócritas Disfarçados rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Tais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chore mais Não, não, não chore mais Oh, 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 baby Não, não chore mais Não, não, não chore mais Bem que eu me lembro da gente sentado ali Na grama do aterro, sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio e requentar o pão E comer com você Os pés de manhã pisar no chão, eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé No, woman, no cry No, no, woman, no cry No, woman, no cry, baby No, woman, no cry Menina, não chore assim No, no, woman, no cry Erregoso bom E a gente vai curtir que hoje é bem climinha de barzinho e a gente vai curtir muito, aproveita aí, continua usando máscara, faça higienização de suas mãos, distanciamento social, se vacina assim que chega a sua vez, para que tudo isso acabe, tá bom? Essa é mais uma realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará. Então bora simbora, bora, 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 que a gente tem muito, muito clássico agora para mandar. Eles estão felizes da vida hoje. Simbora! Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Quer saber se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio Que me remete ao frio E me remete ao frio que vem lá do sul E se tem zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Quer saber se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero e eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Mais uma vez, vai lá Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero e eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Ou não É Bruna Barros e banda Puxo pra vocês Sinta ou não Oh, coisa boa Fábio Marques está inspirado hoje Bora com mais um musicão bom Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo igual Pura rotina jazz Tocarei seu nome E pra poder falar de amor Minha princesa Ar novo Da natureza Tudo igual Pura beleza jazz A luz do grande prazer É irremediável neon Quando o grito do prazer Açoitaram a réveillon O luar Estrela Estrela Do mar O sol E o tom Quisar Um dia A fúria Decifrão Vira Lapida O sonho Até gerar um som Como querer Caetania O que há de bom O luar Estrela Do mar O sol E o tom Quisar Um dia A fúria Decifrão Vira Lapida O sonho Até gerar Um som Como querer Caetanear O que há de bom Pai, mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo igual Pura rotina Pura rotina Tocarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa Ar novo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jazz A luz A luz de um grande prazer É irremediável neon O luar Estrela O luar Estrela Do mar O sol O sol E o tom Quisar Um dia A fúria Decifrão Vira Lapida O sonho Até gerar Um som Como querer Caetania O que há de bom O que há de bom É musicão É musicão Fábio Marques Fábio Marques Que daqui a pouco estará na guitarra também Porque ele é desses meu amor Do meu outro lado Rubinho Silva no baixo Está se deliciando hoje Juninho Shoa na batera Ele não acreditava que eu fazia essas coisas Tenho certeza Bora aproveita lá Segue lá no Instagram Barros Bruno Oficial Barros Bruno Oficial Desce essa moral pra mim Pra conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho Essa live aqui que a gente está fazendo É mega especial Pra vocês Viu gente Então aproveita Se deleite aí Curta Curta Bastante Que é só clássico agora Tomate Isso aqui tem uma cara de barzinho Ele só vai cantar comigo vai Eu tava triste Tristinho Mas sem graça que a top mandou magrela na passarela Eu tava só Eu tava só Sozinho É solitário que um paulistano Como vilão num drama mexicano Tava mais bobo que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou da Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português da padaria Beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português da padaria Mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Eu tava triste Tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só Sozinho É solitário que um paulistano Como um canastrão na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou de Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que muito te ama Que tanto te ama Que muito muito te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Ei, musicão! Esse é o momento de cortar os queijinhos, botar azeitona E continuar curtindo com a gente Bora, bora, só de clássico Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Simbora! Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis do dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída Nessa minha conversão Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis do dia E a vida que ardia sem explicação De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis do dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação, não Não tem explicação Explicação, não Não tem explicação Explicação Explicação, não Não tem explicação Não tem, não tem Ei, musicão! Querida Cássia L Bora! Mais uma sessão Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Vida pra casa Ei musicão Ei musicão Toda essa vibe tranquila aqui Vibe light Versão Bruna Barros A gente vai de rock doido agora? Bora! Bora de rock doido, bora relembrar Só os clássicos agora Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Desperdi Sei quando O que eu mais Queria Era provar Pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada Pra ninguém Fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria Sempre achar Explicação Pro que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão De esquecer Que mentir Pra si mesmo É sempre A pior mentira Mas Não sou mais Tão criança Tão criança A ponto de saber tudo E aí? Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo Que eu vejo mesmo Que você Tão correto E Tão bonito Infinito É realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Ei, rock doido! Bora pra mais um sucessão, vai! Puxa aí, Fábio Marques! Quero ouvir vocês aí Do outro lado da telinha Cantando muito com a gente Esse clássico Esse hino do rock brasileiro Vai! Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério E o quê? E selvagem 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 Nesta manhã Tão cinza A tempestade que chega É da cor Dos teus olhos Que cor vai Castanhos Que cor vai? Castanhos De tudo E aí? Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Puxa mais um sucessão, Fábio Marques Bora! Continua nesse embalo gostoso Mais uma realização do governo do estado Mais um rock doido aí É Rubinho que puxa, ô! Rubinho e Silva no baixo! Relembra comigo, vai! Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Já mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Jamais É rock doido É, que até doida é Gente, continua usando aí a tua máscara Quando você for em local Principalmente os fechados O álcool em gel Lave bem suas mãos Mantém o distanciamento social Tá bom? Pra que a gente possa se encontrar O mais breve possível Tá? Essa que é uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará A gente já vai mandar agora As nossas saideiras aqui Desde já, muito obrigada Mais uma vez Pela atenção de vocês Obrigada aí Estúdio Parapai d'Égua Aproveita lá Curte lá Curte a nossa live Se inscreve no canal Pra ficar de olho Em tudo Todas as novidades Tá bom? Então bora mandar a nossa saideira aqui Desde já Toma-te Hoje eu deixei eles escolherem Estão que estão Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Traçada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Hoje sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar O peré é não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de um lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Quem sabe ainda sou Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Eu mudo uma planta de um lugar Dirijo meu carro Eu tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou Uma garotinha Obrigada gente Até a próxima se Deus quiser Beijão